No Grugurin, na Holanda, é, deixa eu falar pra você da Sky, vamos falar de coisa boa, já pensou? Passou o carnaval, né? Aí você que tá em casa, olha agora, quero uma boa programação pra descansar. Não é, passou o carnaval, mas vem aí ó, por exemplo, canais de combate, canais de luta, né? Campeonato Brasileiro, vai começar daqui a um tempo, tem Copa do Nordeste, Campeonatos Regionais, Tem canais infantis, tem séries, tem tudo pra você na Sky, tá? E eu continuo, viu Praguinha? Praguinha, vamos aqui ó, eu continuo pra você ó, ó, lá na Sky, presta atenção na matemática, você paga um e vai levar o outro também, são dois pontos família, paga um e leva o outro, olha, paga esse e vai levar também esse, não é? Paga esse e pode levar esse, mas automaticamente você paga um e leva o outro, olha, são dois pontos pra você, pelo preço de um, pacote mais de 130 canais, tem canais de série, documentários, mas ali, segura, ó, são dois pontos pelo preço de um, segura Praguinha. Aqui ó, não paga pela instalação, pela antena, não paga pela pilha do controle, você apenas vai dar um copo d'água pro instalador, somente, tá? Entra em contato agora, ó, essa promoção aí, são pras cinco primeiras pessoas que ligarem, só são cinco, só posso instalar cinco hoje, 30, 22, 79, 90, 30, 22, 79, 90, tô falando da Sky apenas hoje, presta atenção, apenas agora, quarta-feira de feriado, é quase feriado, né? Tá aqui ó, ó, vai, vai falar, vai fazer um ponto e vai levar o outro, é a mesma cor de fazer o outro e levar o outro, são dois pelo preço de um, Sky, você na frente, sempre é, liga agora, agora, você vai escutar uma mensagezinha, alô? Você ligou para a Sky, retornaremos à ligação. Queima, queima, é, você ligou para a Sky, retornaremos à ligação, tchau, é, o menininho tá lá pronto pra te atender, Sky, você na frente, sempre é, deixa eu passar a bola pra ela, Os destaques do, tô ficando velho, Carinho, os destaques do Tambaú da Gente daqui a pouco, Carinho Tenório, vai Tenório. Respira um pouquinho, viu Erli, o carnaval eu tô sabendo que foi puxar.